Voltei a escrever o mesmo De forma diferente entende Ainda assim não sei se devo Eu não sei se corrigir a valha-tempo Vou sempre procurar Por terra ou por mar Nem que acabe a pensar Que o nosso tempo acabou Será a nossa hora? Será que é a nossa agora? O tempo que guardamos A dizer o que ficou E o teu mundo é tão melhor Assim, sei mim Assim, sei mim Assim, sei mim E o teu mundo é tão melhor Assim, sei mim Assim, sei mim Assim, sei mim E o teu mundo é tão melhor Assim, voltei a sentir o medo Fiquei parado no tempo Mas tem calma, penso em ti Eu sei que um dia voltas a sorrir Vou sempre procurar Por terra ou por mar Nem que acabe a pensar Que o nosso tempo acabou Será a nossa hora? Será que é a nossa hora? Será que é a nossa cara? Assim, assim me, e o teu mundo até o meu lado Assim, assim me, assim, assim me, assim, assim me E o teu mundo até o meu lado, assim Deixa-me-me agora, deixa-me-me agora Para acreditar-me, o teu mundo até o meu lado